O Superior Tribunal de Justiça decide que contrato de terreno alugado para instalação de antena de celular está sujeito a ação renovatória. O caso começou quando o proprietário de um terreno se recusou a renovar o aluguel com uma operadora de celular que tinha no local uma estação rádio base, conhecida como antena de celular. A empresa entrou com uma ação renovatória de contrato de locação. Em primeira instância, o juiz determinou que o contrato fosse renovado. O locador, então, recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que entendeu que a estação não caracteriza o fundo de comércio da empresa e, portanto, não seria objeto de ação renovatória. Por isso, mandou a empresa desocupar o imóvel. A operadora recorreu ao STJ. Em seu voto, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, afirmou que as estações rádio base, essenciais à prestação de serviço de telefonia celular, demandam investimento. E, como tal, integram o fundo de comércio da operadora e se incorporam ao seu patrimônio. Como consequência, o contrato de locação do terreno, segundo a ministra, está sujeito a ação renovatória prevista em lei, como medida para evitar a retomada injustificada pelo locador do imóvel após sua valorização. Os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora e reformaram a decisão do Tribunal Estadual. Porém, determinaram que o tribunal analise a alegação do proprietário, que justificou a retomada do imóvel para uso próprio, motivo que impediria a renovação do contrato, como prevê a lei de locações.